Pode perguntar o que você quiser, pô. Fale, tente de conversa. Tem um assunto que eu queria trazer, eu acho que é um momento bom pra trazer, que é um assunto bem polêmico, que é a maneira... E eu recebi muita mensagem de pessoas falando isso, né? Bom, ele enxerga a mulher de um jeito que não é legal, que a mulher é inferior ao homem. E aí eu disse, esse assunto vai rolar aqui, não tem por onde correr, meu. Inferior? É. Eu recebi algumas mensagens falando disso. No jornal, na época que tinha escravidão, a mulher custava entre 4 e 5 vezes o valor do homem, não é isso? Só que no início, né? No início. A mulher com 12, 13 anos valia muitas vezes o valor do homem. E com 30, 40... Depois dos 40 anos, a mulher valia 4 ou 5 vezes menos do que o homem, não é isso? A mulher já inicia a vida sexual com o seu valor máximo e vai decaindo, não é isso? E o cara vai ganhando valor com o tempo. Nem Jesus não pregou antes dos 30 anos. Nem Deus na Terra não foi homem antes dos 30, não é isso? Não pregou, não se deixou chamar de rabi e não queria fazer milagres publicamente, não é isso, Gervasi? Se nem Deus na Terra foi homem antes dos 30, quem é eu e você, não é isso? Hein? Quem é você para ser mais do que Jesus, não é isso? E Maria engravidou com que idade? Ela já estava pronta. Que 15, rapaz? A idade de casamento na época era 13, 14 e ela era nova para o casamento, não é isso? Que idade ela tinha, não é isso? Tinha entre 12 e 13, né? Hein? Pois é. A mulher já está no ápice dela com 14 anos. Isso não é uma afirmativa minha. Existem estudos de décadas aí do masculinismo. Quem tiver alguma dúvida, pesquisa aí de Rational Male, né? Que é a trilogia do Rolo Tomássio. Que ele demonstra o valor sexual de mercado. A questão é essa. A mulher já começa com o valor máximo dela, vai derrotando, não é isso? E o cara ganha valor com o tempo. E na história da humanidade, essa é a estratégia da história da humanidade. Se você for ver os aprogrupos, o quanto as pessoas são descendentes dos mesmos pais e quantas pessoas são descendentes da mesma mulher. Tem uma parte da nossa genética que vem só do pai, não é isso? Que é o Y. E tem uma parte da nossa genética que vem só da mãe. Que é a genética mitocondrial, não é isso? A sua genética mitocondrial é exatamente igual a de sua mãe. Você só herda isso da mãe. Então, a partir disso, você pode afirmar com certeza que a maioria dos homens na história da humanidade não reproduziram. E a maioria das mulheres na história da humanidade reproduziram, bicho. A estratégia vencedora para a mulher é não assumir risco. A maioria das mulheres vão se dar bem, vão sobreviver geneticamente se não fizerem merda. E a maioria dos caras não vão sobreviver se não fizerem além da média, não é isso ou não? O homem tem que ser além da média para sobreviver geneticamente. E a mulher, basta não ser muito abaixo da média, não é isso ou não? E isso resulta, essa estratégia exprime as diferenças físicas entre o homem e a mulher. Ninguém vai dizer que não existe diferença física, não é isso? Se você disser que não existe diferença física, então eu vou dizer que eu sou mulher, não é isso? E eu preciso de um advogado que me agilize essa mudança cartorial aí para aposentar antes, não é isso? Cota eleitoral, não é? Se eu puder agilizar isso também, eu entendo isso para tudo aí. Mas o que você pensa, por exemplo, da mulher na política? A Bíblia é muito clara, não é? A Bíblia é muito clara, não é? O Mises, ele inclusive há 100 anos atrás, ele já identificava que a polissemia, o polilogismo, não é? Era uma doença mental, esse negócio de só negro pode representar negro, só mulher pode representar mulher, não é isso? É de lascada. Então já se falava contra essa deodícia há muito tempo. Tipo, há 100 anos atrás, o cara já demonstrava formalmente que essa argumentação era derivada de doença mental. A Bíblia é muito clara, né? A Bíblia é muito clara que... Como é que... Tem lá. A Bíblia é muito clara qual o papel do homem e da mulher, né? Eu não tenho conhecimento teológico profundo. Inclusive, eu conheci ontem um cara que já veio aqui, inclusive. Rafael Nery, você lembra dele? Sim, vai estar aqui em quarta. O pessoal disse que ele é o evangélico mais católico do Brasil, não é isso? Ele concorda com várias coisas da doutrina católica, que eu que fui batizado, fiz primeira comunhão e crisma, não concordo, né? É o evangélico mais católico do Brasil, né? Não é assim que os caras chamam ele? Inclusive, teve um negócio interessante, teve uma treta entre ele e o Saldanha, não sei se vocês conhecem a Saldanha. Não. É um cara também... Eles dois vêm de curso de negócio de casamento, de como o cara ser macho alfa, como é que trata a mulher e tal. E o Rafael, ele defendeu a posição bíblica, né? Que não existe divórcio e você tem que, de fato, perdoar a sua mulher adulta, não é isso? E os Saldanha dizem, não, rapaz. Não existe perdão adulta, ela tem que se fuder e tal. Na época boa é que tinha a defesa da honra, que o cara podia matar e tal. Mas a Bíblia diz que é um só corpo, né? E Jesus diz, né? Se o seu olho te faz pecar, antes fazer o que com o olho? Pois é, né? Se tem lá ou não. Mas voltando, é isso. Como é na sua religião lá adulta, velho? Tem que perdoar? Ou tem separação de sua religião lá? O ideal é não ter. O ideal é não ter. É pra vida toda. É porque, inclusive, o beneficiário do casamento não são os cônjuges. Mas também não existe esse julgamento. O beneficiário do casamento são os filhos, não é isso ou não? Não existe esse julgamento tão feroz em relação a isso. Aí o cara diz, ela é uma vagabunda. Eu digo, beleza. Ela pode ser uma vagabunda. Quem escolheu a vagabunda? Quem não monitorou a vagabunda ou não botou ela no lugar dela? Quem escolheu? Seu filho escolheu a vagabunda, ele pediu pra nascer. Você fez um filho na vagabunda e vai agora das costas pro Jair entrar em casa? Hein? E tem situações diferentes, né? Vamos dizer que eu saia no mar aqui agora e eu fico à deriva dois anos, como já aconteceu com várias pessoas, não é isso? E a mulher... Eu não tô cumprindo meu papel, eu desapareci. Uma mulher que botou outro cara dentro de casa pra sustentar o filho é um adulto, ele é igual a um moleque, o cara tá dentro de casa, tá satisfazendo ela, tá comendo, tá provendo dentro de casa e ela vai sair na rua pra buscar diversão, é igual? Você tem várias situações, não é isso ou não? Primeiro você tem que ver a gradação, não é isso de evasão ou não? É igual? É o senso das proporções. Se você sumir e aparecer depois de quatro anos, se você tiver outro homem dentro de casa... Tipo o Wilson, o náufrago. É isso, você vai dizer pra sua mulher vagabunda, hein? Você acha que a responsabilidade maior no casamento pra você é do homem e da mulher? Não, são iguais, a responsabilidade é igual, mas o papel é totalmente diferente, não é isso? A consequência da traição masculina e feminina é igual? Você tem como chegar como bebê agora e dizer pra sua mulher é seu? Você tem como chegar em casa agora e dizer, é seu aqui, ó. A mulher pode fazer isso com você, né? A mulher pode controlar a fecundidade, ela fica fértil se quiser. Fértil ela pode legalmente usar a pílula do dia seguinte. Ela pode dizer que foi ilegalmente, mas ela pode dizer que foi estuprada. Sem dar queixa em delegacia. É uma ação pública condicionada, a mulher dá queixa se quiser, ela vai fazer uma declaração e o médico vai tirar a criança, ela pode abortar. E ela pode legalmente parir e dar pra adoção, não é isso? Quantas vezes o homem pode decidir se ele pode ser pai ou não? Aí chega uma Jack Joy, não é isso? Lembra da Jack Joy? Tive vários, o Boris Becker, outro caso clássico de roubo de sêmen, né? O cara já cula na boca da mulher, ela pega a seringa e mete na pepeca e o cara tem que pagar a identização, né? Não é o Boris Becker que dizia que era o boquete mais caro da história da humanidade? Fez uma corda de 5 milhões de euros na época, não é isso ou não? É isso. Não, não tem vários casos de roubar a camisinha e tudo, a mulher é engravida e o cara... É pai, é assim, é? Hein? Você acha que é equilibrado isso? A legislação de antigamente. Que o bastardo não tinha direito a nada. Estimulava ou diminuía o número de bastardos? A lei agora que alguém rouba a camisinha e engravida. Uma pessoa que não tenha valores morais, que maximize, como a maioria das pessoas maximizam os valores financeiros, ela vai roubar a camisinha e se engravidar ou não? Como o homem do cara dos Estados Unidos agora recentemente, o cara pegou, não tinha como ele jogar na privada, ele meteu pimenta na camisinha e jogou no lixo, a mulher pegou e foi parar na emergência, não é isso? E queria processar o cara, imagina, ele roubou a camisinha do cara, não teve um negócio desse? O cara botou pimenta na camisinha? Eu vi essa história. Pois é. Não tem roubo de seme, é mentira o que eu tô dizendo aqui? É mentira? Pesquise aí quando tem roubo de seme. A quantidade de pessoas que fizeram igual a Boris Becker, que a mulher fez o boquete e pegou a seringa ali e pegou o negócio, é incontável, não é isso? O foda de conversar com o Renato é que ele faz umas referências. Boris Becker? O cara falou. Como se todo mundo soubesse. Jack Joy da novela da Globo, o que é que não sabe o que é? Sei lá, meu irmão. Ele fala com a naturalidade da porra. Esse cara foi o tenista top do mundo, tipo top 10 aí, anos e anos, foi um cara famosão. Porra, mas eu sou burro, irmão. Eu não sou dessa pegada, você sabe quem é Boris Becker? Jack Joy da novela da Globo, cobra o nome da novela, cara, é empregada, roubou a camisinha, você não lembra disso não, porra? A da camisinha eu sei. Boris Becker, você sabe quem é, velho? Porra, só tem eu de cabeçudo aqui. Você sabe quem é Boris Becker? Quem é o número um de tênis no mundo hoje, você sabe? É porque você não se interessa por isso, porra, não é isso? Não, tem isso. Quem sabe tênis, porra, assim, tênis ou não? Eu prefiro sapato, sempre preferi sapato. Por quê? A tênis. Sério mesmo, sério mesmo, é mais confortável. Pois é. Tem um aqui, um superchat também de 10 reais. Renatão, como o Bitcoin sobreviverá ao grande reset e à cyberpandemia? Ambos já estão sendo divulgados em canais oficiais. E vale a pena se mudar para os Estados Unidos nesses tempos de incerteza? É, se vale a pena ou não viver em outro país, é uma decisão muito pessoal. Tem pessoas que vivem muito bem na Argentina, na Venezuela, em Cuba, né? E se você tiver renda e moeda forte, é ruim viver na Argentina? A comida é ruim na Argentina? O vinho é ruim? A carne é ruim? As mulheres são ruins? Em Cuba, é caro? O cara gosta de prostituição, morar em Cuba? É maravilhoso, não é isso ou não? Hein? Você bota a mãe e a filha junto com o marido lhe agradecendo, beijando o seu pé, não é isso? Eles vão comer carne pela primeira vez em 10 anos, não é isso ou não? Hein? Não é? Tipo, depende muito da preferência. Tem uma pergunta que eu geralmente faço, que se você pagaria para ser sodomizado. Essa pergunta, ela incita o principal artigo das ciências sociais, que é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek. Esse artigozinho pequenininho, ele explica, ele é uma refutação geral ao socialismo. E a refutação geral ao socialismo é a impossibilidade de você saber o que é melhor para você daqui a uma semana. Você não sabe que pizza você pediria no futuro. Você daqui a um ano pode não comer pizza porque você pode ser diabético, não é isso ou não? A gente não sabe a nossa preferência futura. Quem dirá a preferência das outras pessoas, não é isso? Como é que você vai saber o que é melhor para os outros? Ele mostra que isso é impossível. Ele mostra isso formalmente. Então é isso. Eu não tenho como decidir e dizer o que é melhor para as outras pessoas. Tem países que são melhores para diversos tipos de pessoas, dependendo do perfil. Vale a pena ir para os Estados Unidos? Depende. Você tem pai e mãe que tem um esquema. Seu pai, sua mãe é Moema? Vai botar você no esquema aqui, não é isso? Se sua mãe for Moema, é melhor você colar em sua mão, não é isso ou não? É mentira? Hein? Como é o nome, não vai ser prefeito aí, a filha de Moema? Eu ia ser deserdado se não fosse Moema. Não está querendo botar sucesso. Se você for filho de Moema, você não tem por que ir embora, né? Se você for filho da Alexandre de Moraes, você vai sair, vai tomar com os paradas, tapa, não é isso? Lá fora ele não é isso? Aqui ele está de boa, não é? Inclusive, tranquilo, advogando em alta. É isso. Depende de quem você for filho. Se você não tiver oportunidades aqui e você quiser ir para os Estados Unidos, se você tiver muito patrimônio, fizer operação com Bitcoin, empreender na nuvem, você pode se dar muito mal. A tributação em uma parte dos Estados Unidos é muito alta. Agora, se for como ilegal, meu irmão, se você quiser trabalhar, você colar em um cara desse como o Mr. Coelho, outro dia que eu fiz um podcast com o cara, Mr. Coelho, o cara explicou detalhadamente como ele chegou lá com 17 anos, fez faxina, trabalhou em obra, não estudou um minuto, ele não estudou um minuto, ele com 29 anos tinha 3 milhões de dólares. Aonde que ele estava? Boston, um lugar perto de Boston, tem brasileiro com uma zurra ali, não é isso ou não? É uma cidadezinha perto de Boston, esqueci o nome agora do lugar. Mas o cara explica, eu fiz faxina com minha mãe, aí eu disse que eu nunca ia trabalhar em obra, o cara me ofereceu trip, eu fui, aí abri empresa, não sei o que lá, o cara com 29 anos tinha milhões de dólares. Quantas pessoas você conhece aqui que tem milhões de dólares com 29 anos? Só se o cara, nem traficando, nem matando, só política, hein? Quantos anos ele ganhou? Com 29 anos ele já tinha milhões de dólares, não tinha vários, mas porra, tem 2 milhões de dólares já é dinheiro pra caralho pro cara comendo de 30, não é isso ou não? Não, e se o cara tá assim com 29... E 12 anos, pô, se você dividir aí por ano, aí ele conseguiu... Não, mas é porque deve ter sido uma curva exponencial, não é isso ou não? Mas o cara sistemático aí, ele também herdou e tal, ele contou que o pai dele morreu, não sei o que, recebeu alguma herança, eu não sei quanto por cento a herança, mas de qualquer maneira, isso não existiria no Brasil, não é isso? Aí o cara explica, quando ele compra um carro lá, ele fica mais rico, porque ele financia o carro a um juros menor do que o retorno dele. Quando ele compra uma casa lá, ele fica mais rico, porque ele compra uma casa a um juros menor do que o que seria o aluguel, né? Depois ele começa a mostrar como esquema num lugar desse, o juro é negativo, no Brasil não, você não consegue financiar, você consegue financiar uma casa sem amizade política? Só consegue casa grátis, minha casa, minha vida, essas pocas... Os caras estão no esquema, não é, bicho? Consegue construir um shopping desse, um cara sem amizade? Hein? Pois é. É mais amizade do que dinheiro, né? Então vamos começar com o superchat tradicional aqui do Gustavo Souza. Salve Renatão, beleza? Há um tempo atrás, te mandei um estudo completo sobre as passagens de Daniel e seu conhecimento sobre o firmamento. O canal se chama Canal Yeshua. Lá explica tudo isso que está ocorrendo, massa coronal, etc. É, eu não sei dizer, eu não sei dizer. Eu também não. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Existem. Exclusivo. Existem evidências, existem evidências. Inclusive, mês passado teve aurora boreal em Portugal e na Itália, na Grécia. Isso não acontecia desde... Inclusive, a Nossa Senhora, a aparição de Fátima, ela disse que apareciam sinais na noite, indiscutíveis, quando fosse acontecer a maior das guerras. E isso aconteceu. Em 1938, logo antes de começar a Segunda Guerra Mundial, houve a mesma coisa que a gente está vendo agora. Tipo, uma das previsões de Fátima, públicas, publicada em jornal, é que haveria um sinal no céu da noite, incontroverso, que seria o sinal do início da nova guerra. Que aconteceu. Que se a Rússia não tomasse vergonha na cara e tal, e se consagrasse, é isso que ia acontecer. Aconteceu o mal da Rússia, não é isso? Se espalhou pelo mundo e houve a Segunda Guerra Mundial. É isso. Identificar esse sinal que é foda, né? Não, mas uma massa coronel, tipo, um lugar que nunca tem aurora boreal. Se tivesse aurora boreal em Salvador, você está vendo um sinal incontroverso à noite ou não? Sim, sim, sim. Porra, aconteceu isso. Não tinha aurora boreal em Portugal há mais de 100 anos, na Grécia, na Itália, porra. Não aconteceu desde 1938, acontece uma porra agora. Isso é um sinal à noite incontroverso ou não? Uma coisa que você vai ver e vai dizer, porra, isso... Ué, que porra é essa, não é isso ou não? É isso. Mas, fisicamente, isso é um sinal de anomalia magnética na Terra. Isso, a aurora boreal em baixa latitude, é um sinal de... Inclusive, existem pessoas que estudam isso, que demonstram que existem inversões de massa magnéticas da Terra a cada 100 ou 200 mil anos. E a gente não sabe o que acontece quando é um processo desse. O polo sul e norte magnético, ele muda. Ele vem mudando a cada ano e vem mudando exponencialmente. A gente não sabe direito como é esse processo. Inclusive, tem miaki eventos. Tem eventos, quem quiser pesquisar na internet, isso é comprovado. Inclusive, em árvores milenares e tudo mais. Tem eventos que o Sol, por algum motivo, ou por alguma anomalia da Terra, ou por algum processo do Sol que não se sabe ao certo, explode a radiação solar 10, 20 vezes durante 10, 20 anos. E a maioria das coisas morre. Inclusive, tem gente que acredita que a cultura de pinturas rupestres, que as primeiras pinturas rupestres foram de uma época dessa, que os humanos só começaram a sobreviver mesmo se tivesse a maior parte do dia dentro da caverna e se cobrindo de lama. E aí passou, como eles estavam o tempo todo e tal, começou a desenhar na caverna. Tem várias pessoas que estudam isso aí. É possível que haja anomalia magnética e metabroca. A questão é a seguinte, os promotores dessas porcarias tudo aí são Vanguard, BlackRock, são os donos do mundo. E esses caras estão comprando fortemente Bitcoin, né? Você vê lá os principais acionistas de todas as empresas abertas que têm Bitcoin no meio, MicroStrategy, Coinbase e as mineradoras todas. Todo mundo, toda vez que aparecem novos acionistas, os caras estão dobrando, dobrando, dobrando. Estão comprando tudo o que eles podem de mineradora, comprando tudo o que eles podem de empresa que tem Bitcoin, comprando tudo o que eles podem de empresa que tem fluxo de caixa em Bitcoin. Se eles que vão promover esse grande reset, esses caras estão se posicionando bem aí. Nem que seja de curto prazo para esperar sair o ETF, né? A questão é essa. O Bitcoin pode deixar de existir daqui a um mês. Para mim está tranquilo, não tem problema nenhum. Eu não fui comparsa. Eu não financei aborto. Eu não financei castração infantil. Eu não financei lagosta do STF. Se você quer que tenha merda e sangue nas suas mãos, você vai lá e investe no Tesouro Direto e financia o regime que você considera uma ditadura, né? Você quer financiar o governo? O governo, você acha legítimo esse governo? Vai lá e financie. Eu não vou financiar. Eu não vou ser comparsa. Independente da consequência, né? Quer uma coquinha? Pra relaxar? Isso eu não bebo há mais de 10 anos. Isso aqui, rapaz, é... Em casa, isso aí só entra pra me tupir, pia, velho. Tô fodido, eu não posso falar nada. Continue, Sombra. Deixa eu continuar, ali que tem um... Não, mas isso pra tirar mancha de sangue, inclusive da cerâmica, do rejunte, é excelente, viu? Puta, velho, me fudido. Vamos ver o...